...por sua vida, e Deus vai estar enviando restauração para sua casa. Deus vai estar enviando pontos para a sua família hoje. Aleluia, glória a Deus. Antes de morar, eu quero ver aquela irmã que cantou, que restava de amarelo, se dirija para a frente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estão nas suas mãos, eu não te conheço, não sei a sua vida, o seu problema, mas quando todos estiverem aqui, sorrindo e cantando, o meu Deus guia vocês chorando, preocuparem-me e você dizia, será que vai nascer? Quantas vezes ajoelhada, você não pensava em Deus existir, por causa dos cobrinos da vida. Deus te trouxe hoje aqui para ti, você não é para você existir. É para você prosseguir e continuar em frente. E fez a promessa, foi Deus e Ele é fiel para cumprir as tarefas. Só para tu saber que Deus fala contigo, tu disseres ainda na tua casa, Deus. Deus, eu vou para aquele lugar, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor não use alguém para falar comigo. E Deus hoje me usa como uma criança para dizer para ti, não desista de lutar pelo teu objetivo. Porque Senhor é o teu Deus que é cuida de ti. Senhor é o Deus que é cuida da tua casa. Toma a tua voz em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça da irmã, já me alcança, confiando em ti. Vai derramar a mão do Espírito Santo sobre este lugar. Derramar a mão presença, a Deus restante. Abre a mão, minha irmã, na presença, fiei de Jesus. Toma a mão, que Jesus nos expulsa. Visita a fé, se volta, me diga, acredita, me confina no céu. Vai derramar a mão presença, a Deus restante. Sim. Nos Deus, você já chega agora enquanto Jesus vai se perder. Eu quero a delitação da minha ciência, meu pai. Nossa, e parte de casa, essa mulher aqui. Eu quero a delitação da minha cor, aqui. E se Deus abençoe a minha cidade, a minha jovem, a minha jovem, a minha jovem, a minha jovem. E a morte de você. Esse papo se eu deixará no chão. Deus me põe em Jesus Deus me põe em mim Na hora de sombra o herói Só você que creia essa vida Aleluia, Espírito Santo de Deus As asas do mundo e o seu carro orienta Sobre as asas do vento Faz os ventos, Deus me esqueceu O sinistro voou na base Vem, ministro de luna Os teus patagoras são em poder Deus quer uma história, diversões e marcas Não precise para ele A causa impossível, você pode ver Jesus hoje batimos de todo Receba o céu O sinistro voou na base 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 Receba o céu O sinistro voou na base O sinistro voou na base O sinistro voou na base E Jesus, daquilo que desce em próxima vida. Aprende-se a estima da tua presença aqui, Jesus. Estuda a tua mulher aqui nas pilares que me enxame. E a colega desvistida assim, não passarei muito agredindo. A minha mãe é o pai da tua fila nas pilares que me enxame. E a minha mãe é o pai da tua fila nas pilares que me enxame. Você quer levar mais isso? Você foi espada, é a solução do Senhor. O Senhor e seu coração Usa o meu coração Só começa a provar Deus o meu irmão O Senhor e seu amor A Deus faz o meu irmão Deus o meu irmão E o nosso amor O Senhor e o amor Que tem que ter um preço Deus o meu pai É morrer no planos E o seu desejo Para te ajudar A gente se espalha É muito avançado E o seu vaso Como ele quer Faça o egoísmo A gente se espalha 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 Antes de te amar A gente se espalha E파-X A gente se espalha 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 E eu vou Para a morte Para a morte E eu primeiro ação Aqui Amém. Amém.